Sonhar, gente, eu sempre sonhei, tá louco, falei, cara, seria massa eu estar vivendo, né, cantando só, né, fazendo show. E eu não almejava nem Brasil, se eu pudesse fazer show pelo menos no estado ali, sobreviver da música, pra mim seria um sonho, né. Mas pra você ver como que Deus é maravilhoso, né, Deus me deu muito mais. Eu agradeço muito a Deus mesmo, porque eu acho que eu recebi vários milagres na minha vida aí, porque você sair do interior, né, Eu vim de família humilde, né, e conquistar tudo que eu já conquistei, né, hoje, não tô rico, mas eu consigo ajudar um amigo, eu consigo ajudar meus familiares, né, a gente trabalha bem, a gente vive bem da música, então isso já é. Consegue empregar várias pessoas. Também, então isso é muito gratificante, assim, né, a gente conseguiu, eu consegui ultrapassar, assim, um sonho que eu tinha.